Bom moçada, estou em Reykjavik, capital da Islândia, é a cidade capital mais ao norte do mundo. Ela está a duas latitudes abaixo do círculo polar ártico. Aqui é o albergue da juventude, o Youth Hotel, é um pouco caro, como todas as coisas aqui na Islândia, são bem caras, comida, transporte e acomodações. Temperatura hoje não está um dia muito bonita, não está nublado, deve estar mais ou menos uns 10 graus, ventando bastante. Eu estou indo agora para o centro da cidade, que deve ficar uns 15 minutos daqui, de ônibus, que também é um pouco caro. Bom pessoal, estou aqui no ônibus, o pessoal está olhando e dando risada. Bom pessoal, estou aqui no lago Bevels Lake. Bem no centro da cidade, perto do parlamento, que está aqui atrás de mim, e a casa do primeiro-ministro. Boa moçada, esse é o parlamento da Islândia. A Islândia foi formada por dinamarqueses, que já não estavam contentes com a monarquia, vieram para a Islândia. E formaram um dos primeiros parlamentos aqui, da sociedade moderna. A casa do primeiro-ministro deve ficar não mais do que 500 metros daqui. E eu encontrei agora no ônibus um senhor, muito legal, me deu várias informações aqui da Islândia. E ele disse que o primeiro-ministro atravessa a rua para ir no banco, e ele entra na fila. Ele não passa na frente de ninguém, ou não tem nenhum tratamento especial. Essa é a casa do primeiro-ministro que eu estava falando com vocês. É bem perto do parlamento, uma das ruas principais da Alta Vidal. E essa cidade é muito pequena. 60% da população da Islândia vive aqui nessa cidade. Esse é o famoso Café Paris. Eu, antes de vir pra cá, comprei o vídeo do Lonely Planet, Planeta Solitário, produzido pela Discovery, com a BBC. Parecia ser um lugar super grande, agitado. Não sei se vocês não tem ideia como é pequeno isso aqui. Eu já andei o centro todo, acho que andando há 10 minutos. É bem pequeno mesmo, bem tranquilo. Se cumprimenta o pessoal na rua. Todo mundo fala inglês, dinamarquês e islandês. Muito bom. Vou tomar um café lá. Aqui são as veleiras que tem aqui. Esse é o barco chamado Sun Voyager. 1971. 10 minutos a perto do centro de Rakshavic. Rio de Janeiro. Pessoal, hoje... Esse foi o primeiro dia da reportagem da Islândia. Já são 10 horas aqui Eu nem sei que horas que era pra mim Eu nem dormi de ontem pra hoje Mas pra mim já tá como se fosse 10 horas Só pra vocês terem uma... Olha que legal, são 10 e 10 da noite Eu vou filmar lá fora pra vocês verem como que tá Como que são as 10 horas da noite aqui No final de maio Hoje é dia 25 de maio Aí está 10 e 10 da noite Esse aqui eu tô no albergue Atrás do albergue tem um campo O pessoal às vezes até vem de cá Bom pessoal, hoje é o segundo dia Tô aqui na estrada com o Divemaster Ethan Que tá agora A gente tá agora Indo pra Silvra Fazer um mergulho Numa cratera dentro de uma água A temperatura da água é 2 graus Vocês podem ver aqui Não tem árvore na Islândia Coisa bem rara Então dia legal, são 9 e meia da manhã Então A temperatura é 10 graus Bom dia pro mergulho A gente vai demorar uns 45 minutos pra chegar lá Bom pessoal, estamos aqui no lago E essa daqui é uma fenda Ele tá ouvindo falando que aqui o pessoal joga moeda Como vocês podem ver ali Pra fazer um desejo De vez em quando ele vem mergulhar aqui Não é É proibido, mas Ele diz que você tem que vir de noite Parece que você tá mergulhando no Num tesouro Ele tá me explicando que essa água daqui A geleira As geleiras que tem aqui em volta Derretem A água entra Vem pelo subterrâneo E a água Nasce de novo Sai da terra Dentro dessas fendas Por isso que a água é tão gelada Que a água é A água que acabou de derreter E tá Ressurgindo Na superfície Aí a fenda Bom, esse é o lago Que a gente vai fazer o mergulho Aqui de cima na água Que deve ser um tesão Pessoal, chegamos aqui No local Ele tá aqui montando O equipamento Todo o equipamento da Poseidon Como vocês podem ver Então, onde vamos pôr? Por lá? Sim, você pode ver Aqui Ok É um pôr Isso leva à água Ok E a gente vai lá fazer O mergulho Eu vou colocar Já tô com uma roupa Da Polartec Aqui por baixo Que Eu tava falando Que é frio pra caramba E você sempre molha a mão E a cabeça Então Você tem que manter O máximo possível A temperatura do corpo Bom Já tô vestido aqui Ele tá arrumando As últimas O equipamento já tá montado Agora é só Fazer o mergulhinho Que deve tá bem frio lá dentro Vocês não tem ideia E tá aí a minha Drysuit Um pouco grande Pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 e... se inscreva no canal. Se inscreva no canal. e... se inscreva no canal. 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 e... se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. e... se inscreva no canal. e... se inscreva no canal. e... se inscreva no canal. agora, foi um barato escalar naquele lugar, a molecada ficou doida, ah escala aqui, escala aqui, oh you're good, you're good, eu não consigo nem segurar um copo de coca cola agora, tanto que escalei lá, foi legal pra caramba, aí galera, terceiro dia, esperando o ônibus aqui pra ir pra Gullfoss, uma cachoeira, e Geyser, um pouco mais pra frente. Bom, aqui pessoal, é um vale, a Islândia fica bem em cima das placas tectônicas da Europa e da América, e elas se separam numa média de dois centímetros por ano, então num ano eles tiveram, num ano não, em mil anos eles tiveram dois quilômetros de distância, de separação de uma pra outra, vocês podem ver que esse vale mostra fendas muito profundas, causadas por terremotos e aqui dá pra ver bem uma fenda, e essas são pedras bem jovens, vulcânicas também. Então pessoal, esse aqui são os Geysers, esse daqui só faz bolha, lógico, a água tá fervendo lá, ele não espirra água pra cima, não tem pressão suicida, não tem pressão suicida, pode ver que tem vários aqui, só esse aqui é o Geyser que vai, daqui alguns minutos, começa a borbulhar e manda água pra cima. Agora deu pra ver direitinho como que é. Aquele é um outro, também tá entrando, acontecendo o mesmo fenômeno. aí aqui eu Rufos Agora sim, saiu um sol aqui Da pra ver o arco-íris ali Olha a cachoeira Com força Boa almoçada, tô aqui no Oremus Indo pra Arnapsa Alguma coisa assim Aí de lá eu vou caminhar até o Seu falso, né Eu não sei nem pronunciar Mas é o vulcão com a geleira por cima Tem as cavernas lá De Rekšavík até lá Tem 3 horas de ônibus E hoje é o que? Sexta-feira O tempo não tá nada legal, tá chovendo Vou chegar lá Espero que melhore Bom pessoal Desperto pra câmera não cair Eu tô aqui em Oslavík O ônibus não vai pra... Eu até esqueci o nome da cidade Arnastapê Uma bagunça, teve que trocar de ônibus Ninguém falava inglês Vim parar nessa cidade aqui Porque o ônibus só vinha pra cá Se eu quisesse ir pra aquele lugar Eu tinha que parar no meio da estrada E andar uns 15km na estrada Então... Mas como é uma península É o seguinte Eu ia pro sul da península Certo? Depois eu mostro no mapa Eu ia pro sul Então o ônibus veio pro norte Só que eu ainda tô perto da geleira De vez que tá o sul da geleira Eu tô ao norte Deve ser mais ou menos A mesma distância Então eu tô indo agora Pra uma trilha Que atravessa a península Eu vou até Pra Arnastapê Caramba 4 lá Que é a cidade que eu queria ir originalmente Só que eu vou ter que sair daqui Da cidade e andar até lá Eles dizem que tem mais ou menos Uns 10km Deve ser umas 5h aí De caminhada Ou 4h Só que é um terreno montanhoso Mas subi bastante Então no meio do caminho Eu vou filmando aí pra vocês E essa aqui é a cidade Com a população de 922 pessoas É uma vila Pesqueira Uma vila pesqueira E o pessoal anda de BMW e Mercedes E é isso aqui só Mais nada Aqui tá o harbor O porto E aqui é o centro de informação turístico Da cidade Bem legal também Me deram vários mapas Com todas as trilhas Tem bastante coisa aqui Bom moçada Tô aqui Saindo da cidade Já Como vocês podem ver A cidade e aquilo ali Caminhando aqui pra trilha Que vai me levar Até o outro lado da península E no meio da península Tá o vulcão Com a geleira Em cima do vulcão É um vulcão dormente Não tá extinto ainda Mas Não tá em atividade também E isso aí Só pra vocês terem uma ideia Olha só que legal isso aqui Esse barco aqui Foi lançado do mar Quando tem tempestade aqui As características do ar Tipo Marcam bem Foi lançado fora do ar Fizeram um monumento Com o barco ali Tamanha força da onda Lançou esse barco Aí pessoal Aqui começa a trilha Olha que ela começa aqui pra cima Tem uma plaquinha aqui Dizendo atenção A geleira é muito perigosa Uma área muito perigosa Para atravessar Tem inúmeros Fendas escondidas E quando você vê Já é tarde demais Procure informação National Lifesaving Polícia de Iceland É aqui mesmo É aqui mesmo que eu vou Uh Ha 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 Bom pessoal Sobe pra caramba Pegar altitude aqui 155 metros Não é muito não Mas é íngreme Puxa Puxa legal Mas já tem gelo A temperatura aqui deve estar Ali embaixo na estrada Eu estava marcando 12 graus Ali já tem algum início de gelo Como vocês podem ver E ali embaixo é o oceano E ali embaixo é o oceano Ó Vocês podem ver ali Já é o A geleira Vou dar um zoom ali Tá ali Tá longe ainda Mas já dá pra ter uma Boa visão aqui dela Bom moçada Aqui é a parte que eu começo A pegar um pouco de neve De gelo Já estamos São 4 horas e 10 minutos Já estou andando a 3 horas 550 metros O nível do mar E é isso aí Aqui já começa A aventura Vamos comer Bom pessoal Vocês podem ver Estou atravessando aqui Um pedaço de gelo E ali em cima Da geleira Mesmo Pico São 3 picos Na verdade Cheguei aqui em cima Não no pico Do Da geleira Mas Já estou caminhando Há um bom tempo Pela Pela geleira Nossa E está fazendo falta O equipamento de gelo Aqui Pelo menos o crampon Na bota Porque de cada Dois passos Que eu dou Eu ando meio Principalmente na subida É basicamente Tudo subida Até agora Daqui a pouco Começa a descer Eu espero Com a mochila nas costas O que está me ajudando É o Track Pulse E E é legal Que ele tem Um disco No final Então ele dá Uma aderência Na neve Ele não afunda Tanto Ele segura Legal Se não fosse isso Eu não conseguia Chegar aqui em cima Não Com essa mochila Eu estava afim De acampar aqui Mas só tem um problema Se o tempo virar Está até escrito ali No guia Se o tempo virar Aqui em cima Você vai ver O que é o Ártico De verdade Então Não sei Estou olhando aqui No barômetro Está legal Até agora Não vai chover Mas Em 5 minutos O tempo Vira assim Completamente Vocês podem ver Que são pedras vulcânicas Acho que é lava seca A trilha Veio por ali Bom Para falar a verdade A trilha Eu não sei mais onde está Eu não estou perdido Porque Norte, sul, leste e oeste Eu sei a direção Mas a trilha mesmo Já desapareceu Está debaixo da neve Tem ali Umas pegadas Mas eu não sei De quem que é Às vezes o pessoal Vem só passear aqui Então Eu estou fazendo A minha própria trilha Eu vou continuar por aqui Passar ali Eu vou ver O que tem ali Para baixo E eu espero Que ali de cima Eu já consiga ver O outro lado Da península Ver a costa E a geleira O pico dela Está aqui atrás Vocês podem ver Que está descongelando Bastante Tem bastante água O legal de andar Na geleira É que você enfia a mão Na neve E começa A dar uma raspadinha Então dá para matar Legal a sede E essa água Aqui é bem Bem pura Não tem problema Pessoal A gente está A 700 metros De altitude A geleira Continua aqui O pico Uma sede Pegar neve Mais profunda Aqui Que eu sei que Delícia Já estou vendo O oceano Do outro lado Isso é um ótimo Sinal Já não estou Mais perdido Eu não sei Onde está a trilha Mas logo mais Vou pegar o mapa Plotar lá no GPS Aquele ali é o cume O pico Tem 1400 e poucos metros Eu não vou Tomei a decisão De não subir lá Não escalar Porque em primeiro lugar Porque em primeiro lugar Eu estou sozinho E se acontecer alguma coisa Não tem ninguém Para me dar segurança Ou não tem alguém Para pedir socorro Então Então isso daqui Não dá para fazer sozinho E outra Eu não tenho equipamento De gelo Aqui comigo Eu até quase Comprei ali Na cidade Mas também Não adianta nada Eu ter equipamento De gelo E fazer sozinho Não tem ninguém Para prover a segurança E tem que ser segurança Em primeiro lugar Então Eu vou ficar Só tirando foto E andando em volta Da próxima vez Eu venho com Com algum maluco Para subir lá em cima Eu acho que A geleira por aqui Já vai acabando Daqui eu já posso ver O começo da descida Aqui dessa região montanhosa O sol saiu Agora Tá maravilhoso Tá frio aqui em cima Mas tá muito frio São 6 e 15 E a altitude Aqui em cima Não tá muito alta 750 720 metros 720 Lá embaixo Vocês podem ver A Bahia É uma península Aqui Eu saí ali Da costa Do oceano E tô atravessando Pro outro lado Eu vim ali do meio E subindo aqui em cima E aqui O sol ali Iluminando Todo esse gelo E o sol azul Chega de andar Por hoje São 8 e meia Tava procurando Um spot Para mandar A barraca Aqui O problema Aqui tem uma Se chover A chuva Vai descer O sol Ficou já Pra trás Ali da montanha Então Não vai ficar escuro Mas vai Já tá frio Porque Venta bastante Eu ainda tô A 430 metros Tô um pouco alto E agora Agora eu vou fazer Uma sopa Ó pessoal Vou fazer o Sopão aqui Esse fogareiro já tá Verdei com a força Ficar um pouco mais De pressão Agora sim A água já tá quase fervendo Pó Água já tá fervendo Vou dar mais um gás Aqui Quente pra caramba Nossa quanta sopa Cara Eu não vou aguentar Tudo isso Andei 48 quilômetros Hoje Vou comer tudo isso Cão Se eu vou engordar Isso não é sopa Caramba Que pasta é essa Chicken vegetables With pasta Pó Acho que o negócio É diet Que sacanade Cara Melhor que nada O que que saiu Dessa sopa O bom é que eu acho que nem vou precisar lavar a panela Ó cara Ó que delícia Queimei a língua Tem umas coisas boiando aqui Que eu nem sei o que é Eu acho que é essa graminha aqui que caiu lá dentro Tem um gosto estranho Que delícia Que maravilha Que maravilha essa sopa aqui Tá melhor que aquela sopa de alga japonesa Eu vou desligar porque eu vou imitar agora ali Bom pessoal Bom pessoal dia seguinte hoje é sábado dia 29 Eu tô aqui ainda 15 pra uma Choveu a noite inteira Choveu a noite inteira Penduro aqui na barraca Isso daqui deveria esquentar a barraca Esquentou nada Eu já usei isso no Canadá Funcionou lá Aqui não funcionou Já comi um pouco de pão com Um cream cheese que eu trouxe O legal é que eu não preciso Me preocupar Isso daqui não estraga aqui Também deve estar o que Não está mais do que 10 graus De manhã estava um sol legal Deu até pra secar minha bota Essa bota aqui é a prova d'água Eu já pisei na água com ela Mas ontem ali na geleira Não sei por que entrou água E eu tava com o guiter e tudo Mas entrou mesmo assim Eu acho que eu vou desmontar o acampamento Vou descer lá pra baixo Bom pessoal como vocês podem ver Eu já desmontei o acampamento Tô fazendo uma comida aqui Arroz, feijão, frango, milho Queimou um pouquinho Isso deve ser bom Tô bebendo essa água aqui Não sei se é boa não Mas tô tratando ela Ali É a caverna Singing Cave O nome em inglês Em islandês é a caverna Cantora Vocês já vão descobrir por que A gente tá caminhando aqui Pra entrada da caverna Deixei o meu casaco ali Pra marcar a entrada Tá aqui Esse é o nome em islandês E eu tava lendo também Que essa caverna aqui serviu de abrigo Pros primeiros Habitantes aqui dessa península E pra alguns viajantes Que passaram por aqui também Tem várias inscrições Marcadas na caverna Essa aqui traga Essa aqui traga Infelizmente Eu não trouxe Uma Não sei se dá pra ver aqui Mas Tem inscrições aqui Nórdicas Por exemplo Com datas de Deixa eu ler Olha essa daqui 1865 Alguém que passou por aqui 1615 1954 1914 1840 1914 Pessoal Isso aqui é um Monumento Construído Olha o escrito O nome do cara ali Os pais dele Essa terra aqui Era deles Eles pescavam E tinha uma fazenda Aqui Eles construíram isso daqui Pessoal A gente está em Arnastaf E olha só Paisagem maravilhosa Paisagem maravilhosa A quantidade de aves marinhas Aqui bem grande Tem uma caverna legal Ali É um arco natural Feito de Pé Nascimento Pelo mar Água E vocês podem ver melhor Essa escultura aqui Da natureza Agora sim Dá pra pegar aqui Debaixo Você pode ver aqui A alga Uma alga bem diferente Nunca tinha visto E a água Aqui é muito clara Muito clara Uma rocha Metânica Ela tem uma aderência Você não precisa nem de Mandeirante E olha que aqui Tem a brisa do mar Isso daqui direito Aqui com uma pedra Tem a brisa do mar Tem a brisa do mar Olha só, outra paisagem aqui do lado Muito bonita também O mar aqui é bem tranquilo Olha só que show isso daqui Um buraco aqui no meio Cheio de gaivotas, olha só a formação rochosa Que legal Dá uma olhada aqui É um outro arco formado por rochas Que louco aqui, imagina dar um pulo ali de cima na água Eu passei ali em cima agora Se vocês verem mais ou menos onde a gente está Ali é aquele pico E ali a geleira O comecinho da geleira Que está bem atrás desse pico Esse lugar aqui é chamado Pumpa Bom, está aqui o pier Da cidade aqui Então o pessoal Sai para pescar Bom, hoje é domingo Dia 30 de maio Eu estou fazendo a caminhada agora Que sai de Arnastap E vai para Helmar É dar uns 4km E é sempre aqui pelos fjords Aqui pelos penhascos Bom, galera Hoje é segunda-feira Já saí fora daquele lugar Arrumei uma carona de última hora Uma loirinha louca Totalmente doida Num super Jeep A 150 O guarda até parou Ela deu uma multa Ela continua correndo ainda mais Ela estava vindo para um show do Korn Que ia ter aqui ontem à noite A água aqui deve estar uns 38, 40 graus A água aqui é bem azul Por causa da mineral que tem aqui Sílica E várias outras coisas Bom, se você quer relaxar Aqui é o lugar certo Fiquei uma hora e meia lá Na água quente E a água é assim ó Bem azul Tem uma pasta Branca Que você passa na cara Eles dizem que faz bem Eu não notei diferença Mas olha que legal a água aqui E tá frio aqui fora Então é legal que lá dentro Tá bem... A água tá bem quentinha Bom pessoal Tô aqui no aeroporto De Rekjovic Deu pra Kuzloc Que é a Groenlândia Decisão de última hora Um voo de duas horas Daqui a pouco a gente vai embarcar ali Tchau 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 Bom moçada, a gente tá aqui num cemitério Eu tô com esse grupo aqui Conheci um maluco aqui, alemão Vai passar duas semanas e meia aí no meio do nada Bom, a gente tá aproximando a vila Tem 350 A temperatura média aqui no verão é de 6 a 7 graus Aqui é a vila Dois dias atrás eles mataram um urso polar Aqui A gente tá aproximando ali da vila Kuzlovek Descendo aqui Há 3 dias atrás mataram um urso polar Aqui perto da vila E ele tá aqui dentro, já tiraram a pele dele Agora a gente vai lá Aí tá o urso Estão secando a pele Limpando ali Agora eu entendi aqui o focinho dele Aqui a boca Os olhos mais ou menos aqui Vamos ver Vamos ver Olha que orelha Aqui vocês podem ver a parte dele E aí E aí Ela tá limpando mais alguma coisa E aí E aí E aí E hoje é um dia comum aqui Todos os dias são mais ou menos assim Bem Bem Fechado o tempo Bom pessoal Esse O gruelo irlandês vai demonstrar aqui A navegação de caiaque Que foi inventado aqui pelos esquimós E eles usam esse caiaque pra caçar focas Que é a principal Atividade deles aqui São todos caçadores E eles vivem caçando focas E vivendo de Venda de pele E troca de pele E um pouco de turismo que tem aqui Nós chamamos esse gruelo Se é um homem Então é sobre hunting Ou sobre mulheres Eu não sei o que eu vou cantar Eu não entendo a palavra O que ela está dizendo É o que ela está falando Ela está olhando Ela está olhando Uma boa noite E ela está ouvindo Ela começa a cantar e a gruelo E nós Ela consegue cantar E a dor E a cor Ela cantar E a voz E da é O最後 Esse nome Isso é ? ? ? Amém. Amém. Amém.